Alphazema vai sendo contida no boxe do penúltimo agora. Lá no primeiro partidora também está contida, hein? Alphazema sempre paciente com o movimento de cabeça. Vai se ajeitando melhor. Reheignas também em movimento. Agora no terceiro boxe aos pulos, Reheignas. Vai se aquietando. Vai ser contida também Reheignas. Ao segurador trepando na armação do boxe. Contida agora Reheignas. Vamos então para o larga. Atenção. Alva Oelis largada para o sétimo par e o grande prêmio Osvaldo Aranha. Rony e Crisca por fora tomam a primeira. Kelf por dentro em segundo. Reheignas em terceiro. Alphazema quarto. Partidora quinto. Reheignas corre em sexto. Elas cruzam o espelho na primeira passagem. Agora vão iniciando a curva do relógio. Rony e Crisca mantém a primeira colocação junto à cerca interna. Reheignas por fora passa para a segunda. Kelf em terceiro. Alphazema em quarto. Partidora em quinto. As cinco com Highglass correndo em sexto. Vão agora iniciando a curva do campo do Flamengo. Rony e Crisca continuam mantendo a primeira colocação. Reheignas em segundo. Kelf por dentro em terceiro. Volta a tentar a segunda com Alphazema próximo em quarto. Partidora em quinto. Rony e Crisca correm em sexto. Andras entram pela reta da lagoa. Junto à cerca. Rony e Crisca mantém a primeira. Lá por fora. Alphazema vai passando para a segunda. Rony e Crisca se atrasou para terceiro. Cabeça agora para a partidora em terceiro. Kelf lá por fora se atrasou para quarto. E Reheignas para quinto. Highglass corre em sexto. Quando elas terminam a reta da lagoa. Entram pela grande curva. Alphazema avança por fora. Vai tentando e vai tomando a primeira. Rony e Crisca por dentro. Cabeça em segundo. Partidora próximo em terceiro. Kelf corre em quarto. Ré Hines em quinto. Highglass em sexto. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Alphazema mantém a primeira. Meio corpo para Rony e Crisca em segundo. Partidora em terceiro. Kelf corre em quarto. Ré Hines em quinto. As cinco agora vão para o final da grande curva. Alphazema mantém a primeira. Um corpo inteiro para Rony e Crisca em segundo. Kelf e partidora brigam pela terceira. Elas agora contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. Frente às tribunas gerais. Alphazema ainda é a ponteira. Com Rony e Crisca por fora. Juntamente com Partidora e Kelf brigando pela metade da reta pela segunda. E avançando sobre Alphazema que ainda tem cabeça, pescoço. Rony e Crisca, Partidora e Kelf continuam brigando pela segunda. E vão tentando agora a primeira colocação. Cá por fora, Kelf dominou. Cabeça, pescoço, Partidora por dentro. Ameaça agora passando para a segunda. E Rony e Crisca para terceiro. Partidora agora vem tentar a primeira sobre Kelf. Com Rai e Crisca desgarrada também buscando a primeira. Emparelhadas cruzam a faixa final. Sem que possamos dizer qual foi a ganhadora. Por dentro, Partidora pelo meio. Kelf por fora, Rai e Crisca. Depois, Rony e Crisca, Alphazema e por último, Ré Haigas. O resultado de sétimo pario que acaba de ser disputado em 2.400 metros. Na terceira vitória do Chico Pereira Filho, na tarde hoje. Embora no totalizador seja lá a Photoshop, os proprietários da Kelf já foram posar para a fotografia. Mas está lá no totalizador. Photochar. Para a segunda colocação. 4K off já está no placar. Essa é a água vem chegando sempre. Foi a segunda colocada. e completou a tria exata número 2, Partidora 452, a fórmula da tria exata.